Feira debate o uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Deixa eu chamar a Alessandra Chimenez com o assunto do dia aqui no Espírito Santo do Mar. Fala, Alê! Isso mesmo, Dudu. Hoje e amanhã acontece, então, esse evento, Cidades Inteligentes. Vão ter vários outros eventos desse, mas esse específico que vai acontecer hoje e amanhã aqui em Vitória, no espaço que tem aqui no novo aeroporto de Vitória, ele vai tratar, vai falar um pouco da tecnologia, do uso da tecnologia para o desenvolvimento das cidades. Como que a tecnologia auxilia de uma forma geral aí na saúde, auxilia também na segurança pública. Só para a gente ter uma noção, Vitória, por exemplo, está aí no ranking das capitais como a quinta cidade mais inteligente. Então, a gente está bem aí, mas para falar um pouco melhor desse evento, para falar de Vitória nesse ranking, o que a gente já tem de muito bom e o que ainda pode melhorar. Mas eu vou conversar agora com o Bruno Lamas, ele é secretário aqui da SECT, né? Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Estado. Já vou agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito bom dia. Vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que é o evento. Já vi que tem um coral ali ensaiando, que às nove começa e a gente tem a abertura. Explica um pouquinho para quem está em casa. E às vezes não entende muito bem o que é Cidade Inteligente. Ale, que evento é esse? Explica um pouquinho para a gente, por favor, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria receber vocês aqui. Essa é a Inova Espírito Santo. É a primeira de uma série de eventos sobre cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é uma cidade que entrega lá na ponta para os usuários serviços de qualidade. Na educação, no turismo, no transporte público, no resíduo que é gerado na cidade. Então, essa interação, essa conexão toda aqui dentro durante os próximos dois dias. Nós temos ações do governo do Estado, que é um Estado que está bem posicionado no ranking da inovação. Que está, no momento, conectado com o Brasil, com seus programas de bolsa de pesquisa, com o Movimento Capixaba pela Inovação. Então, aqui dentro, nós teremos mais de 30 startups capixabas, duas startups de fora. A presença de plataformas mundial, como o Google, que está aqui. Nós teremos música, cultura, a praça de alimentação, porque no nosso eixo tem educação profissional na secretaria também. É a praça, o comando dos alunos do Qualificar é essa, do Polo de Gastronomia. Então, olha quanta conexão, quanta coisa bacana. E aqui é um espaço para empreender também. A Adérez é parceira do evento conosco aqui e é local para quem quer buscar empreender, é local para quem quer estar com o Brasil, estabelecer boas parcerias e quem quer buscar também soluções para as dores do dia a dia, para serviços que precisam ser aprimorados. Para vocês terem uma ideia, hoje o Estado presta mais de 300 serviços ao cidadão. 91 deles estão na era da inovação, como por exemplo o serviço do Detran. A nossa meta é que todos esses serviços estejam modernos nos próximos anos. E aqui é um ambiente favorável para isso. Nós temos o nosso centro de pesquisa, o CEPID, que estará conosco aqui com seus laboratórios de pesquisa. A Adérez, que cuida da pequena empresa. A cultura, nós temos um hub criativo unido, secte e cultura lá no centro de Vitória. Então, muita coisa bacana, muita inovação para quem pensa em cidade inteligente, para quem pensa em um Estado inteligente como o Espírito Santo é e vai protagonizar mais ainda. Para quem está em casa assistindo a gente, pode pensar assim, ah, mas eu nem sou muito ligado à tecnologia, né? Eu não sei nem mexer aí no celular, não sei se é um evento para mim. Mas só para a gente explicar para o pessoal, você falou aí do Detran, os serviços do Detran. Quem não usa os serviços do Detran? E aí ontem a gente falou um pouquinho sobre vacinação. A vacinação da gripe que começa agora aqui no Estado, já começa a partir de hoje. Tudo feito de forma tecnológica. O agendamento foi feito por um aplicativo. Isso é uma cidade inteligente, não é, Bruno? É uma cidade inteligente, uma cidade que procura ofertar na ponta um serviço de qualidade, que seja na saúde, na vacina, no transporte público. A questão climática, que é tão séria, está tão em evidência. Nós temos aqui cases de sucesso, startups, que pensaram o resíduo que é gerado na cidade. Soluções para isso. Então aqui nós temos soluções para quem quer aprender, para quem quer empreender. E fiquem tranquilos que nós estamos aqui de coração aberto e com a estrutura muito bem montada para receber do iniciante e aquele que já está empreendendo. E a gente tem também o marco do evento, que é o curso lá da UFIS, que também é pioneiro, que vai começar com essa startup, esse início aí da tecnologia, também marca esse início aí para a gente. É muito importante para o Estado, né? Isso aí. O Estado do Espírito Santo, o governo do Estado, tem uma universidade pública estadual. E poucas pessoas sabem. Então nós estamos dando luz também a essa bela iniciativa. E dentro do programa Universidades, existe uma parceria através da UNAC, são os cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado. E conectado com o evento, nós abrimos um curso de pós-graduação em cidades inteligentes. E foram 200 vagas e mais de 2.300 inscritos. Então isso mostra que o tema cidades inteligentes, que é a inovação, que é prioridade de governo. O planejamento estratégico do governo do Estado tem três eixos principais. Educação, sustentabilidade e inovação. E os três estão presentes aqui hoje. Quem é que pode participar desse evento? Como é que faz para chegar até aqui? Explica um pouquinho para a gente. Todo mundo pode participar. O evento é 100% gratuito. O acesso é aqui através do Aeroporto de Vitória, nesse espaço bem montado, climatizado, com boa comida, com boa música, com boa cultura e muita inovação. Todos são bem-vindos. Quem tiver ideia e quem tiver precisando de ideia pode chegar aqui, né? É, quem tiver uma ideia bacana, vem para cá, que tem muita gente atrás da sua boa ideia, atrás das boas práticas. O pessoal às vezes pensa assim, ah, mas eu não sei muito o que fazer, mas às vezes o que você pensa de inovação, para tirar o lixinho aí da porta da sua casa, para não jogar lá no rio e não ter tantos alagamentos como a gente vê aí no período de chuva, pode ser uma boa ideia, pode ser compartilhado aqui, né? Com certeza, com certeza. Nós temos ideias que nasceram em solo capixaba e hoje ganharam o mundo. Né? Plataformas que mostram aí que as ideias podem ser transformadas em bons negócios. Vem para cá, que aqui a gente conversa melhor sobre isso. Muito obrigada, Bruno, por conversar com a gente. Obrigada, secretário. Dudu, então, a feira hoje e amanhã, abertura hoje às 9 horas. Gente, fica aqui no aeroporto novo, aeroporto aqui no estacionamento. Vocês entram aqui, vão ver o estacionamento logo à esquerda de vocês, vocês vão ver o espaço montado, está muito bonito. Tem um coral lindo aqui cantando, já já às 9 horas a gente tem a abertura. Dudu?